Alô, 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 canterona, vai abalar no Rio de Janeiro? Uau, mas linda gato, ó, vou abalar mesmo, eu estarei com todos vocês, gente, dia 19, ok? De janeiro, véspera de feriado, eu estarei aí no Rio de Janeiro, gente, 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, ué, o janeiro ficou duas vezes? Ah, então o Rio de Janeiro fica gêmeos quando chega janeiro, é, chegou janeiro, estamos no Rio de Janeiro, ué, cidade maravilhosa, adoro, eu me amarro com Inês Brasil, make, 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 make love, na boate Opetor, ok? Vou falar de novo, olha, gente, dia 19 de janeiro, véspera de feriado, eu, a panterona, estarei aí no Rio de Janeiro, na boate Opetor, desculpa, tá, gente, se emocionou com o Rio de Janeiro e com o janeiro, é, mês de janeiro, aí de janeiro, então, ó, chupa por venha de uva, ó, eu amo você, até dia 19, tudo no, make, 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 ó, é muito melhor, né, amor, make, 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 ó, me chama que eu vou, adoro, de quatro.